O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós Aconteceu um acidente aqui em frente à padaria do Ada Olha só A viatura da polícia militar já se encontra aqui Fabinho, o que houve aí? A parte da alcoolizada aí acertou a mototaxi trabalhando Zé, o que aconteceu aí? É, a imprudência de Jukikiba, né? Os maus motoristas Eu não penso em ninguém, se é uma criança passando aqui na frente, como é que ficaria? Aí, olha o cidadão como é que tá Tudo bem, meu senhor? Boa noite, qual que é o nome do senhor? Floregino Sr. Floregino, o senhor mora aonde? Aqui no espadeiro O que que aconteceu? Olha o barradinho e a moto caiu O senhor deu uma batidinha e a moto caiu? Mas tá tudo bem com o senhor aí? Tudo bem E com o motoqueiro? Tudo bem, senhor Os transdeúdia aqui tá dizendo que o senhor tá alcoolizado O senhor tomou alguma coisa hoje? Não O senhor tá pampa? Não Tá sossegadão? Sossegadão, tá feliz O senhor que tava na moto ali, não? Não, é meu colega, é meu colega O que que é? Ah, tá E aí, motoqueiro, tudo bem? Qual que é o seu nome? Rafael O Rafa, você que tava aí na moto aí? Isso O que que aconteceu aí, filho? Tá vazando ali ainda, né? Tá pacadinho O indivíduo bêbado, meu Deus Tá bom, bêbado Mas você tava com... Não, tava sozinho Tava sem passageiro, né? Tava sem passageiro Mas só foi escoriações, alguma coisa, Rafa? Não, só uns raladinhos só de leve E a moto, o que que aconteceu aí? A moto pulou a traseira, encurtou as bengalas Tá vazando gasolina, não para Pode crer, tomou um prejuí, né, Rafa? Totalmente E o acidente aconteceu por que aqui, Rafa? O que que aconteceu? Ah, o indivíduo tá bêbado, né? Eu tava vindo devagar, ele veio, acelerou Acertou Tá bom Tchau